Olá, sejam bem-vindos a esta formação de como criar a sua estratégia de marketing digital 360. O plano de marketing digital é importante pensar no blended marketing. Adicionar o seu website, explorar as ferramentas que tem lá, vai lhe ajudar a ter uma presença mais otimizada. Cada vez mais as vendas online estão a ganhar terreno, ele vai indexar rapidamente, em poucos minutos ou poucas horas. Portanto, tem aqui um potencial de marketing personalizado muito, muito interessante. Pode ter página e deve para a sua empresa, para a sua organização. Esta é uma das câmaras que eu recomendo para o Studio Low Cost. Isto permite ter um alcance muito, muito superior. Por isso, trate de conjugar estes fatores todos, para conseguir mais alcance nos seus vídeos de otimização. O próprio tipo de alojamento que está utilizado pode ter impacto nisso. E depois investir na publicidade. É importante escolher as palavras-chave, mais uma vez palavras-chave, tanto é importante no céu como na publicidade. O QR Code é o sucessor do código de barras, quais são as referências de tráfego, quais são as fontes, que redes sociais estão a ser mais utilizadas. Por exemplo, a própria Wikipédia utiliza imagens Creative Commons. O QR Code é o sucessor do código de barras, quais são as fontes, 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 quais são as font